Foi do profete dela que ele provou Da piada dela que ele riu Do caderno dela que ele quis copiar Foi do cabelo dela que ele falou Foi pra ela que a porta ele abriu Com o grupo dela que ele quis estudar Que ele conversa um beijinho, boca no dedo Que quando eu chego é como se nada tivesse acontecido Não posso passar por forma e me complicar Mas a verdade é que assim não pode continuar Estou atacando, por favor, me diga Que a coisa não é minha amiga Quero ser minha melhor amiga Eu quero também ser meu namorado Estou atacando, por favor, me diga Que a coisa não é verdade Não quero ser minha melhor amiga Eu quero também ser meu namorado Não posso ter risco de sair por aí Espalhando pra todo mundo Estou vir, estou virada com esse senhor e acarantado Não posso ter risco de sair por aí Pode ser meu namorado Pode ser meu namorado Estou sofrendo demais com o coração calado Que a coisa não é verdade com o coração calado Não posso ter risco de sair por aí Não posso ter risco de sair por aí Não posso ter risco de sair por aí Mas a verdade é que assim não pode continuar Eu quero também ser meu namorado Estou atacando, por favor, me diga Que a coisa não é minha amiga Eu quero também ser minha melhor amiga Eu quero também ser meu namorado